Você já fez donuts em casa? Essa receita fica perfeita e é muito fácil de fazer. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Em um recipiente grande nós vamos acrescentar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, um envelope de fermento para pão. Mistura bem e agora nós vamos adicionar 1 ovo, meia xícara de açúcar, meia xícara de leite morno, gotinhas de baunilha é opcional e 2 colheres de margarina ou de manteiga. Agora é só a gente misturar essa massa muito bem até soltar do fundo do recipiente. Se precisar acrescente um pouco mais de farinha. Agora nós vamos sovar essa massa. Precisa sovar por uns 10 minutos ou até ficar assim, bem lisa, macia e elástica, tá bom? Esse é o ponto da nossa massa. Aí você vai colocar para descansar por pelo menos 20 minutinhos. Aqui na minha cidade é muito frio, então ela demora um pouco mais para crescer, tá? Agora nós vamos com um pouquinho de farinha abrir essa massa. Não precisa ser muito fina, tá? Porque senão o nosso donut depois vai ficar muito fininho. Eu abro assim, ó, mais ou menos a grossura de meio dedo, tá? E depois para cortar e ficar redondinho, eu faço com uma xícara e também um biquinho daquele de confeitar. Mas você pode utilizar uma tampinha. O legal é que fica assim, o formato de uma rosquinha. E agora é só fritar. Já aproveita, me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa receita e também uma curiosidade. Quanto que tá o quilo da farinha de trigo aí na sua cidade para a gente saber se vai valer a pena fazer essa receita. Agora eu derreti aqui um pouco de chocolate branco e vou tingir para ficar rosa, para ficar igual o donuts dos Simpsons. Mas você pode fazer na cor que você desejar. Ou também não precisa tingir. Pode fazer apenas com chocolate branco e o chocolate preto. Na hora de decorar, eu gosto de colocar chocolate granulado. Mas você pode colocar o da sua preferência. Fica legal só com açúcar. Também pode colocar paçoca, confete. O céu é o limite. E aí, você gostou dessa receita? Então, compartilha esse vídeo com os seus amigos. Já aproveita, curte e me segue para não perder nenhuma receitinha. E olha como ele ficou por dentro. Delicioso, né? Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura